Salve, salve galera! Hoje é domingão, dia 6 de maio. Eu, Carlos Sacks, estou aqui na São Paulo, paraquedismo e tem um maluco que vai se jogar lá de cima a mais de 12 mil pés de altura. Eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está no sofá de assistir, beleza? Vamos falar com esse maluco agora. E aí, meu jovem? E aí, meu jovem? Tranquilo, olha para cá. Vem aqui para o sol, fica mais claro. Ela quer ir também. Vem para o sol aqui. Oi, linda. Você quer ir também no salto? Vamos com o tio que está de paraquedas? Vamos? Quer? Vamos soltar? Ela quer ir, dá. Tem uma cara de terrível, né? E a camiseira elimina aqui. O que foi essa ideia aí? Foi minha, mas era só para ela. Ah, é? Era só para ela, eu queria o seguro. Ferrou o plano então, hein? Aí, agora ela está fazendo eu ir e depois a mãe também. Está me levando junto. É mesmo? Depois ela vai saltar também. Sou idosa, hein? Cuidado. Pode ter certeza que a senhora vai gostar demais da conta. Vai saltar. Isso aqui é melhor que pizza. Eu não tenho medo não. Aí sim. Então, beleza. Daqui a pouco a gente está lá em cima, beleza? Tá. Bora então? Bora. Isso aí, a aventura desse casal maluco aqui vai começar agora. Agora. Valeu. Valeu. Do you remember me? Do you remember me? Somehow you're pulling me in, hiding me under your skin. So many times I've been, I guess I'll always be forgettable and so invisible. I'm not ready to go. You've just started your show and miss you. Agora não tem como voltar mais. Até agora tá bom, na hora que abrir a porta fica ruim E a próxima vez que ligar essa câmera aqui ó, aí o cara tá lá fora de esquerda Olha só, olha só, olha só, olha só Olha só, olha só Aí galera, valeu Olha só 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 É Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só